Olá gente, opa, em meio a sons diversos aqui em Dakar, na base missionária das Assembleias de Deus aqui, eis que vejo um som agradável em meio a uns batucos, e um pessoal debaixo da árvore aqui, estão ensaiando e cantando música de louvor, a palavra mais linda e universal, aleluia, escutem só, aqui é o povo de Deus, a minha frente, a igreja evangélica Assembleia de Deus, aqui de Dakar, onde está a base missionária. Aqui é o nosso povo, se reunindo, estavam cantando aleluia até agora a pouco, a igreja ao fundo, vou tentar conversar com eles aqui, apesar de que é difícil, né, porque eles estão em francês, e eu estou sozinho. Eu acabei de pedir autorização, estou aqui dentro da igreja Assembleia de Deus, Assembleia de Deus, de Dakar, o pessoal está ensaiando, enquanto isso, ao mesmo tempo, lá fora, as irmãs ensaiam debaixo da árvore, é uma outra reunião lá, aqui é o ensaio deles, olha que maravilha, o tecladista ali, o baterista foi muito simpático, e eu estou gravando eles aqui para levar para o Brasil, que legal, eles ficam meio desconfiados, né, mas eles veem que a gente é muito diferente, e eu já pedi autorização, acho que eles, não sei o que eles pensam. Amém, o que está falando? Obrigado, obrigado Jesus, obrigado, amém, você é nossa camisa, amém, glória a Deus. Agora nós vamos ouvir uma canção em Olaf. Amém, o que está falando? Amém, o que está falando? 1, 2, 3, 2, 1 A Crayon A Jéus A Bazarim A Bazarim A Crayon 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 A Crayon